. 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 pra gente, pra licença, pra senhores, pra mudar pra gente ter a licença, a pessoa é muito sentada, tudo bem, tudo bem e tudo. E nós temos que viver, nós temos que viver com a profissão nossa, um trabalho entre a família, ver, contar o carro e tudo, e até a totalização, velho, é você que deve sair, é você não vai conseguir viver, né? Tá impreciso se organizar, pra gente que viva da profissão nossa, né? Eu como sou engenheiro, sou acusatada com as luzes, eu dei uma nota pra poderigir, ele é aquele negócio mais, parabéns do Ibanar, eu disse até assim aí, Ibanar, você fica aí na reta de Deus, eu vejo que tá lá no mês de setembro, corte uma eleição na casa, eu ouço, é do presidente Silvio, e depois você volta, cita mais quatro meses, porque eu tenho problema, eu quero agradecer a sua pessoa, que eu faça um trabalho, o partido pedir a impasse dessa vez, o bom é que isso? Seria se uma pessoa que também fizesse isso, sabe? Eu vejo suplente, nem dependendo do partido, sabe? Eu que cheguei, então, se a doutora Rita funcionaria suplente, eu também estaria saindo, porque eu sou e fui eleito com os votos dela, então, eu espero que o Ibanar se faça um bom, se faça um bom assim de trabalho, Eu pego numa data, para poder um espaço, sabe? Eu sei que o Ibanar se faça um professor, sabe? E assim que metadei, agora, os professores recebem o aumento de 3,001, 4,001, certo? Já disse que eu encontrei, porque eu disse que eu queria só pagar, eu não pagasse o radioactivo, eu sou um vazio, eu fui lá, eu fui lá, lá e eu chamei, eu vou pagar magicians, ele fala, eu vou pagar magicians, eu faço a reposição, eu to pedindo pente, eu tô madata, eu to sinto tudo, que ela tem um agrado, sai um deles, que eu mandar por sempre? Então, não vou pagar a regente, pra ver o que é aquilo? Eu vou pagar três triunfos, sabe? Porque eu não to ali, tu patroia, o bagado, seu arrebiador, e eu venho pra morrer, fazendo, vou trabalhar aí com outra gente, porque eu não to agradeço, né? Eu sempre digo no meu comentário, zote para vereador, alguém na crise de profissão, porque o vereador não é profissão, ele vai se pegar um mandato para aprovar um pouco em um período determinado, e a gente tem que ter a profissão dele para sobreviver. Tá? Ou aprovaria o pensamento do vereador com o nosso também. Eu adiço algo em especial para a Peleja de Alvaro.